A fotógrafa brasileira Marisa Formadini foi destaque na Miami's Birthday Celebration no último dia 24 de julho, festa de aniversário da cidade de Miami no Dolores Lolita Restaurant. Entre muitas festas, o grande destaque da programação de eventos foi a exibição das fotografias de Spirit of the City. Os trabalhos de Formadini sensibilizaram a empresária Stella Holmes, presidente do The Brick Rillian e criadora do Brick Hill Gallery Night. A cultura do Brasil é importante, porque o Brasil é um dos nossos maiores parceiros. A exibição apresentou fotografias em preto e branco e coloridas que documentam a energia e a vibração da cidade com um intenso movimento. A fotógrafa veio do Rio de Janeiro especialmente para este trabalho. Explorou e desvendou o Miami fotografando os mais diferentes ângulos do amanhecer ao anoitecer da cidade. Para mim é uma honra estar fotografando para o aniversário de Miami. O meu trabalho é um trabalho documental e eu pude buscar a sensibilidade e a energia que Brick Hill e Miami inspiram. Então foi um grande prazer e esse convite é uma honra que a Stella Holmes fez esse convite que eu pudesse poder ajudar a representar um pouco e celebrar esse aniversário. Este foi o primeiro de uma série de projetos que a Brick Hill Gallery Night estará trazendo para Miami através da visionária Stella Holmes. Uma empresária que visa promover a arte e conectar as pessoas que vivem na Brick Hill e principalmente fortalecer a identidade cultural da região. Nestes últimos anos o Brick Hill Gallery Night vem se tornando uma importante ferramenta de suporte cultural e atraindo artistas internacionais. Parte das vendas de cada evento é destinada às instituições culturais. lässtos de cada evento que vive em um trabalho documental. Hoje nós desigiramos um trabalho documental. Lá de todos os estуда são as pessoas que vivem na Brick Hill e que vocês vão fazer o seu trabalho documental. O que é isso?